Oi minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma faxina no quarto e vou gravar tudo pra vocês. Eu pretendo mudar algumas coisas de lugar e também pretendo lavar o chão. Eu dei banho lá, mas agora ó, tá aqui a banheira. E eu vou aproveitar pra reutilizar essa água lavando o chão e vou mostrar tudo pra vocês. Tem roupa que eu apanhei aqui ó e não dobrei, aí ali tá bagunçadinho. Essa parte da cômoda do Leonardo, amanhã eu pretendo gravar um vídeo organizando toda a cômoda. Tem roupa dele que eu apanhei ali ó e aí eu vou deixar assim, não vou organizar as roupas, não vou dobrar nem nada. Porque eu quero justamente aproveitar pra no vídeo da cômoda organizar tudo, dobrar, deixar tudo bonitinho. E aí, mas eu vou organizar toda essa parte aqui também. Aí eu pretendo mudar a cama, coloquei ela de volta aqui ó, que eu não sei se quem é mais antigo aqui no canal sabe que há, acho que um mês atrás eu mudei né. Ela era assim, aí eu botei assim. Só que eu tô sentindo falta, é, sei lá minha gente, eu tô querendo mudar. Aí eu vou mudar, vou dar uma organizada aqui também. Colocar a roupa pra lavar. E fazer a manutenção de faxina aqui normal né. Aí eu vou passar uma água no chão, lavar, faz tempo que eu não lavo e é isso. Música 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 Ó minha gente, já tirei toda a água de sabão e aí agora eu vou jogar uma água limpa né, normal, pra poder terminar de limpar. E aí minha gente, com a própria água da banheira também, eu joguei água aqui na banheira, deu uma esfregadinha rapidinho. E nem esfreguei né, só passei a mão assim pra tirar a poeira e dei uma limpadinha nela. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Talvez eu deixe E aí eu tirei todos aqueles livros Aquelas coisas que tem lá, sabe? Organizei aqui, ó, minha gente E as roupas E eu tirei esse negócio de roupa íntima daqui Porque eu gostei, assim, sem nada, sabe? Só com as roupas E aí eu decidi colocar aqui E decidi colocar as roupas assim também, ó Em quatro montinhos e as roupas íntimas aqui Não sei se eu gostei Talvez depois eu mude Mas por enquanto eu prefiro desse jeito Do que do jeito que tava Acho que tá mais legal Acho que tá legal, assim Aí é isso Aí aqui eu vou agitar essas fotos Porque eu quero muito colocá-las aqui Pronto, então aqui, ó A parte do guarda-roupa tá limpinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó, minha gente E aí desse lado aqui Acho que não vou deixar nada Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Olha, minha gente Como que ficou Meu celular acabou desligando Na hora que eu tava limpando E eu também achei que tava Um ótimo ângulo, né Que tava pegando Eu limpando lá em cima E tudo mais Mas também nem tava Ai, mas enfim Eu limpei tudo lá em cima Eu limpei tudo aqui também, ó Só essa parte de baixo Que quem acompanha o canal Sabe que eu nunca limpo aí Com lenço nem nada Eu passo uma vassoura E depois eu passo o pano Porque aí eu geralmente Boto sapato Aí eu não gosto De passar o pano aí Já passei um vassourinho Aqui no chão, minha gente E aí agora eu vou passar o mop E aí depois que eu passar o mop Eu vou colocar a mesinha Aqui pra dentro Terminar de organizar ela E aí E aí Você spent the night In a hospital bed Cause you cut way too deep When you threw out your meds And I got in a fight With my childhood best friend Cause you told me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vou mostrar pra vocês agora o resultado da faxina. E eu vou começar aqui pelo guarda-roupa, tá? Ficou assim aqui em cima. Coloquei todas as bolsas lá no cantinho, né? Aí aqui no meio ficou caixa de notebook, caixa de celular, documento. Aí aqui eu migrei a minha caixa da... A minha máquina de costura eu coloquei aqui. Aí ali em cima ficou um pouco mais vazio. Aí também tem as coisas do meu adversário, né? Do levo aqui. Aí aqui embaixo ficou como sempre. Só fiz mudar realmente, ter a caixa dali e botar aqui. E eu gostei mais assim. Aí aqui ficou assim, tudo limpinho, organizado. Meu Deus, isso é muito bom. Aqui sempre fica esse tanto de coisa. Porque tem produtos de... De tudo, né? Aí minhas bijuterias, maquiagem, óculos, coisa de unha. Tudo fica aqui. E aqui desse lado as coisas do lão. Mas aqui tá uma bagunça porque eu vou gravar o vídeo, né? Pretendo gravar amanhã porque eu não consigo mais ficar nessa bagunça. Espero que faça um solzinho porque eu gosto de gravar quando o dia tá bonito, sabe? Porque o quarto fica iluminado, a iluminação fica melhor. Mas vou ver o que é que vai acontecer amanhã. Coloquei a cadeirinha dele aqui, ó. Ali tem um baldinho dele que... Quando eu não uso pra pegar água, essas coisas, eu uso como seixo de roupa. As roupas sujas dele eu vou colocando aí. O seixo de lixo dele, né? Eu desci, tá lavado lá embaixo, secando. Aí aqui desse lado ficou a banheira, tá lavadinha também. Porque eu esfreguei ela, né? Joguei água. Aí aqui ficou a mesinha, desse jeito. Tirei as coisas aqui de baixo. Coloquei tudo aqui em cima. Os meus livros do curso tá lá atrás, ó. Aqui tem o meu suportezinho pra gravar vídeo. E aí ficou assim. E aqui é a cama. O Léo tá dormindo, então eu não arrumei a cama. Mas tá assim, como sempre. E foi isso, minha gente. É faxina. E aí O Léo tá dormindo, então eu vou colocar aqui. Se inscreva no canal.